Se eu não sonou, tu me usou, eu sou uma louca E a turbina vai ser meu burro, pincel Eu sou um tomado, pincel Um abraço, dois, três, um abraço Uma louca, uma louca, uma louca, uma louca, uma louca, uma louca, uma louca Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo Não mora, não mora, não mora, não mora Um dedo, 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 uma louca, uma louca Para o novo, 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 para o novo E aí